Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, espero que estejam todos na paz do nosso Senhor Jesus Vim hoje aqui gravar um mini tour da nossa decoração de Natal para vocês, não é um tour pela casa, tá bom gente? É um tour somente nos lugares onde eu decorei a minha casa e para quem já viu os vídeos anteriores, viu a montagem desta árvore Não deixei na descrição do vídeo para vocês, mas hoje eu vou falar aqui a medida da árvore, é 2,40 de altura, tá bom? Depois eu coloco na descrição do vídeo tudo certinho para vocês, ela tem 1.527 galhos, e aí nós passamos o pisca, decoramos este ano na cor tradicional do Natal, né? Que é o verde, vermelho, dourado, aí aqui a nossa cortina, tem um cortineiro, então ela fica embutida mesmo Gente, tá um sol muito forte lá fora, então eu tive que fechar para poder mostrar melhor para vocês Mesmo assim, tá dando um contraste de luz, mas espero muito que fique bom aí para vocês, tá bom? Me perdoe se tiver alguma dificuldade de ver alguma coisa, mas vou tentar mostrar o melhor possível aqui para vocês Então, gente, aqui na cortina, eu deixei ela fofinha ali em cima e prendi com uma botinha do Noel Acho que mostrei para vocês no vídeo anterior, mas vou mostrar novamente como que foi que eu fiz Eu coloquei um enchimento, costurei, aí fiz um lacinho aqui atrás, ó, com uma fitinha Qualquer fitinha que você tenha na sua casa, você consegue fazer Aí, dei um nozinho aqui na cortina, ó, dei uma fofadinha nela, para ficar assim, ó E ficou bem bonitinho, tá vendo? Aqui, esse porta fechadura, como a minha porta, ela não tem aquele puxador Eu pendurei na argolinha, ó, prendi também com a linha de costura, bem reforçado Pendurei na própria argolinha da chave e ficou assim, ó, bem bonitinho Então, saindo aqui da árvore, a nossa direita, a porta-balcão Aí, o porta-chave ali, né? Ficou um porta-chave e as botinhas A nossa parede do painel ficou assim Opa! Teve mudança por aqui? Teve sim, para quem viu o outro vídeo Sabe que eu não decorei assim, né, gente? Eu tinha decorado de uma outra forma Mas aqui eu gosto de agradar a todos e meu marido não se agradou muito, sabe? Com aquela decoração que eu fiz, então eu desmanchei e fiz essa Aí eu vou mostrar no detalhe para vocês Aí aqui, meus amores, eu coloquei esse Noel O bonequinho de neve Vindo para cá, deixei um espacinho para não colocar muita coisa Aí coloquei a nossa coleção dos quebranoses Olha que graça, os pequenininhos e o grandão Aqui eu coloquei um festão aramado Que aí você posiciona ele do jeito que você quiser Tinha dado para eu colocar ele mais espalhado Mas eu quis concentrar somente nessa ponta Que eu achei que ficou mais discreto e muito mais bonito Aí pendurei aqui umas casinhas, umas bolinhas, umas pinhas Fiz esse lacinho aqui no dourado Olha só que lindo Coloquei um fio de fada envolvendo ele E aí segui pelo painel todo ali na parte de cima Olha só Desci com ele Passei nessa arvorezinha prata Metalizada Coloquei esse suplá Isso aqui é um suplá, gente Eu coloquei no rack Porque eu queria dar um destaque para essa parte E destacou bem, olha Aí coloquei essa bandejinha espelhada Árvorezinha Essa rena que ela fica assim, olha Sentadinha Tem uns glitter nela bem lindo, ó Coloquei esse vasinho espelhado Com essa folhagem Cheia de glitter No dourado e no rosé gold Pode ver que dá uma diferença, né? E ficou assim essa parte Aí segui Deixa eu focar Segui com o fio de fada Coloquei esse vasinho espelhado também Com essas florzinhas no dourado Coloquei a nossa lareira aqui Liguei Porque vocês são especiais E eu liguei para vocês verem como fica lindo Coloquei meus porta-vela ali O prata e o vermelho Peguei um copinho pequenininho Que nós não usamos Coloquei essa velinha de casinha E ficou lindo, olha Para dar uma altura Coloquei esse noelzinho menorzinho Ele é igual os dali de cima Mesma roupinha Ele fica sentadinho Aí aquela taça minha maravilhosa Que é um vaso, gente Olha que lindo Coloquei esses bicos de papagaio, né? Que fala Vermelho Olha que lindo Coloquei um matinho seco aqui dentro Fiz um laço no dourado Um menorzinho no vermelho Meu filho comprou um docinho para as crianças E aí veio esse lacinho Eu usei ele aqui Olha que lindo E ela ficou assim A televisão Eu coloquei aquele gorrinho Bem aqui no cantinho dela Coloquei essa imagem linda de Natal Para nós Para esse vídeo ficar lindo Mais lindo ainda E ficou assim Aí aqui nessa parte de baixo Gente, não coloquei muita coisa Coloquei Esse noel de louça Ai, se aproxima muito Fica escuro, né, gente? Coloquei esse cachepozinho Sem nada Coloquei ali um porta-vela Com uma velinha Deixa eu focar E aqui é o controle E um vasinho Uma suculenta Vou mostrar de longe Para vocês Ali meus quadrinhos Eu mantive Aqui desse lado, gente Olha Tem essa escadinha Acho que eu vou ter que apagar Aquela luminária ali Dando sequência Aqui no painel Né? Temos essa escadinha Que eu uso Para decoração De aniversário Quando a gente Dá alguma festinha Aqui em casa E ela é Praticamente Da mesma cor Olha Que o painel Que o raquezinho, né? Aí, o que eu fiz? Eu falei Vou trazer ela para a sala E colocar naquele cantinho ali E ficou bem legal Coloquei meu Noel E o boneco de neve Que faz parzinho aqui Nesse degrauzinho de cima No degrauzinho de baixo Coloquei a luminária Que ela estava acesa Eu tive que desligar Porque senão Ninguém ia conseguir ver nada Coloquei essa rena Graciosa Nesse outro degrau E no último Eu não coloquei nada Achei melhor assim Para não ficar muita informação Aqui minha mesinha de centro Coloquei essa bandejinha No prata Com fundo espelhado Dois porta-velas de vidro Um menor E um maior Para dar essa Composição bonita De tamanhos, né? Altura Aí, fiz esse laço No dourado Fiz esse vermelhinho Coloquei um sobre o outro Coloquei nesse vazinho Como se fosse um difusor, né? Eu fiz assim, ó Coloquei essas rosinhas Na cor marrom Esse espalhito Aqui coloquei um noel Um bonequinho de neve Na latinha A maioria dessas decorações Eu já mostrei para vocês Né, gente? No tour Pela decoração de Natal Esse trilho Caminho de mesa Bem bonito E a nossa mesinha ficou assim Eu não deixo ela no meio da sala Por causa das crianças Sabe, gente? Eu prefiro colocar ela mais assim No cantinho Para não ter problema Aí, virando aqui Para o outro lado, gente Fica o sofá De dois lugares Coloquei essa manta verde Com essas três almofadinhas Aqui fica o sofá De três lugares Coloquei mais três almofadas De um lado Duas do outro Essas capas São daquela loja Que eu até reclamei Com vocês No outro vídeo Que demorou mais de um mês Para chegar Eu já estava indo Já para Tomar providências, né? E aí, consegui Entrar em contato com eles Me responderam Enfim E aí, mandaram para mim Mas não é a cor Que estava lá No site de compras Comprei também o suplaz Em um outro vídeo Eu mostro para vocês Não gostei Não recomendo Mas tudo bem Tá? E vamos usar, né? Aí, aqui eu coloquei Essa manta Branca Aqui eu coloquei Essa manta verde Já passaram por aqui Por isso que não está Muito organizado Brian estava aqui Se jogando no sofá Aí, bagunça, né? Gente, vida real É assim mesmo E aí, ficou assim E agora eu vou Posicionar para vocês Eu entrando Pela minha porta-balcão Qual é a minha visão Então, meus amores Eu entrando com vocês Aqui, olha Pela minha porta-balcão Tem esse tapetinho aqui Que eu deixo aqui Para as crianças Limpar o pezinho Que às vezes eles entram Correndo de chinelinho Já deixo a sujeira aqui Esse tapete O sofá A visão da minha cozinha Que é integrada Com a sala E aquele corredor ali É o que vai para o banheiro E os quartos Então, eu entrei na porta-balcão É essa a minha visão Lado direito Minha árvore Sofá de dois lugares Sofá de três lugares Mesa de centro A escadinha E o painel Ali eu tenho aqueles quadrinhos Meu Que eu mantive O café Mesa de centro Mesa de centro A esperança Amém. Amém. Agora, meus amores, vim mostrar para vocês a nossa visão entrando pela porta da cozinha. Gente, desconsidere o barulho que a vizinhança aqui acorda cedo, tá? Já aparei esse vídeo várias vezes por causa da gritaria, mas se não for isso, eu não vou conseguir gravar para vocês. Então, entrando pela porta da cozinha, essa é a nossa visão primeiro. É aqui, esse armário, né? E esse pedacinho aqui, olha, da sala. Tá vendo? Então, gente, eu vou começar a mostrar para vocês aqui a minha mesa. Aqui eu coloquei esse caminho de mesa no tema natalino. Essa bandejinha de vidro com um pezinho de alumínio. Esse arranjo é o mesmo aqui em Fiz. Peguei uma taça que eu uso para fazer sobremesa, coloquei uma argila no fundo, coloquei essas folhagenzinhas no verde em volta, e daí vim espetando essas rosas vermelhas, pinhas e azevinhos. E ficou assim, olha. Que lindo! Muito maravilhoso, né? Aqui essa bandeja eu coloco para facilitar mesmo o nosso dia a dia. Deixo essas duas canequinhas para a gente tomar café. Geralmente eu e meu esposo que tomamos aqui. Aqui atrás eu tenho essa leiteirinha de panda, meu bulezinho, minha garrafa térmica no branco para combinar. Coloquei esse potinho aqui, ele não é daqui, mas para fazer de açucareiro. Aí coloquei esse lacinho, né? Cetinho vermelhinho que eu fiz. Esse porta-vela dourado, aramado, eu coloquei esse passarinho dentro. Achei que ficou bem bonitinho. O copo do Pedrinho e do Brian. Tomar suco, as coisinhas deles. E essa bandeja fica aqui, tá gente? Nesse cantinho da mesa mesmo. Só quando chega alguém que eu tiro, né? Que aí eu vou pôr a mesa, atrapalha. Mas se for só a gente, dá conta. E ficou assim. Aí vindo para esse armário do micro-ondas, ele tem esse nichozinho aqui em cima. Eu coloquei esse casal de passarinho verde em cerâmica. E esses enfeitos todos em cerâmica. Aqui eu pendurei esse bonequinho de neve no puxadorzinho ali, no buraquinho. Aqui em cima do micro-ondas, coloquei essa cestinha. E gente, os armários, eles não têm mais puxador. Porque eu pedi para o Thiago tirar para mim. Porque quando o Brian era menor, ele abria, tirava tudo daí de dentro. Escalava as gavetas, uma por uma, para subir e pegar as coisas aqui em cima. Então, como nós vamos mudar lá para cima, lá em cima esses armários vão ficar embaixo da bancada, não vai aparecer. Então, eu nem quis que colocasse de volta, sabe? Aí, aqui nesse armário suspenso, é o aéreo. As portinhas ali são de vidro, fosco. E aqui eu coloquei essas cúpulas e coloquei bolas, essas bolinhas pequenininhas para decorar. Essas garrafinhas a gente tem já faz bastante tempo, estava lá no meio dos enfeitos. Aí, eu peguei e aproveitei para colocar aqui. Aqui uma bomboninha pequenininha. Aqui um globinho. A maioria das coisas que tem aqui, eu já mostrei para vocês no tour, né? Da decoração. Aqui tem esse. Aqui em cima eu coloquei esse porta-prato e esses pratinhos de sobremesa. Com esse decoraçãozinho para ficar no vermelhinho assim, né? Dar um contraste. O meu pote, né? Que é a minha latinha do quebra-nozes. Esse porta-vela de coração com a bordinha dourada e o coração vermelhinho. Minha bombonieri ali atrás de vidro. Aqui minha bandeja de bambu espelhada com essas canequinhas. Também no tema natalino. Aqui o meu porta-guardanapo de rena. Para dar essa altura, né? Ficar assim. Eu coloquei embaixo aquela vela, sabe? Que eu mostrei para vocês também no outro vídeo, que é de canela. Só para ficar altinho, ó. Tudo isso é diquinha para vocês, tá? Vai pegando aí. Aqui, gente, desconsidere esse carregador que está carregando o celular. E aí eu deixei aí. Mas aqui é o porta-pão. Em cima do porta-pão coloquei essa botinha no dourado. Com essas florzinhas assim no laranja. Meu calendário. Inclusive, hoje é dia 11 de dezembro. Aqui nesse outro armário, gente. Tem do lado um quadrinho. Embaixo tem um espelho que eu coloquei. E aqui, gente, eu coloquei a minha suqueira. Coloquei essa galochinha aqui, olha. Para decorar numa ponta. Na outra eu coloquei aquela rena. Aí, descendo, tem a biscoitinha. Minha bandeja de vidro com as minhas taças. Aqui um copinho com uma velinha de casinha, igual lá do painel. Aqui um porta-vela com essa bola em glitter. Que ficou linda. Aqui um outro porta-vela com uma velinha de cacto. Que eu tenho uma lá no banheiro também dessa. E aqui nessa taça eu fiz esse arranjinho. Para dar esse efeito verdinho aí de fundo. Ali a biscoitinha eu coloquei em cima, gente, de um banquinho plástico. Que eu uso para decoração também. Para dar essa altura. O baninho de prato ali. No chão, gente, eu tenho esse joguinho de tapete que eu mandei fazer. Também para o tema natalino. Aqui na minha geladeira eu coloquei esse batemão, né? Aí, costurei esse bonequinho de neve ali. E pendurei para ficar assim bonitinho. Aqui em cima no nicho tem um vaso vermelho. Um banquinho também que eu uso para decoração. Um vasinho ali branco. Com umas florzinhas no rose gold. Um bonequinho de neve. Que ficou bem legal. Ali no meu fogão também tem um paninho de Noel. Ali na minha pia não tem nada de decoração. Mas é assim. Aqui a gente comprou essa cortininha. Igual a cortina da janela. Só para tampar mesmo. Não ficar aberto, né? Porque como a gente vai mudar. Então, não fiz a porta de vidro ali. Porque outros planos aqui para baixo, né? Ali meu filtro tem essa de boia. Que eu plantei aqui na água. Porque a gente não usa ele. A gente usa a torneira aqui mesmo. E ficou assim, gente. Bem bacana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.